Então meus amigos, macete pra conseguir um desconto bruto no EA FC 24, primeiras notas de Marvel Spider-Man 2, remake de jogo querido vira remaster e as principais notícias até o momento a gente confere agora. Bom dia! Então meu amigo, todos nós sabemos que o EA Sports FC 24, o novo FIFA, foi lançado no final de setembro a um preço ali, que riu, vou dizer difícil principalmente pra um jogo que sai todo ano, né? A versão padrão do game está R$ 358,90 na Playstation Store, a edição básica, cara. Se você for assinante do EA Play, você vai receber um desconto nesse valor caso você queira comprar, ele vai cair pra R$ 323,01. Já é um desconto bacana de 10%, haja vista que esse jogo nunca entrou em promoção na Playstation Store, ele é muito recente. Tô fora! Mas o macete que eu quero mostrar pra vocês não é referente ao EA Play, que esse aqui todo mundo já tá cansado de saber. É de um desconto bem maior que quem me avisou foi o Rodrigo Keller. Muito obrigado, Rodrigo! A dica consiste em você comprar o novo FIFA por dentro de um FIFA antigo. No ano passado eu lembro que eu fiz um vídeo a respeito de como comprar o FIFA 23, que era o mais atual na época, com essa técnica. Mas o lance é que mesmo depois de mudar de nome, né? De se tornar EA Sports FC 24, a técnica ainda funciona, só que inclusive tá funcionando em um jogo que foi ofertado pela Playstation Plus, que foi o FIFA 22. Então, por exemplo, se você tem o FIFA 23 comprado ou por dentro do EA Play, que ele está incluso lá no catálogo dele, é só você entrar dentro do jogo, apertar o R3 que você vai ter um desconto gigante. E aqui o FIFA 22, que é o que eu tenho, que foi ofertado pela Playstation Plus em abril de 2022, se não me engano. É só entrar nele, baixar lá na sua conta. Ele está disponível na sua biblioteca, quem resgatou na época. Entra aqui no jogo, ó. Aí o game vai se conectar aos servidores da EA. E logo aqui você pode ver esse banner, ó. EA FC 24, 30% de desconto. A gente vai apertar o R3. E olha aqui, o jogo, o mesmo, a edição padrão, PS4 e PS5, vai sair R$ 251,23. Obviamente, é caro ainda, mas comparado aos R$ 350,00, pra quem não é assinante do EA Play, e aos R$ 323,00, pra quem é assinante, cara, é um desconto muito maior ainda. O jogo ainda é lançamento, como eu falei, saiu, tem poucos dias aí, ó. Então, pra quem tem FIFA 23 ou FIFA 22, gostaria de pegar o novo FIFA. Tá aí a dica, excelente desconto. Agora, meu amigo, vamos falar dele, de Marvel Spider-Man 2. Finalmente estamos iniciando a semana de lançamento do jogo, que você sabe, logicamente você sabe, chega dia 20, sexta-feira agora. O lance é que hoje, dia 16, caiu o embargo da mídia especializada, o pessoal que recebeu o jogo antecipado, pra contar o que eles acharam da nota para o game. E no momento que eu estou gravando, eu vou até atualizar aqui, ó. Com 58 críticas, ele está com nota 92. Pois é, cara, uma nota gigante. 90 a mais é muito difícil de se passar, cara. É impressionante. Pra quem não me acompanha nas redes sociais vizinhas, cara, lá eu postei, a PlayStation me enviou esse jogo desde o final da semana passada e eu estou jogando ele, cara. E assim, por conta do feriadão e de não ter me programado, eu não consegui jogar o quanto eu gostaria. Mas eu estou com algumas horas de jogo nele, que eu posso adiantar pra vocês. Até onde eu estou, que aproximadamente, pelo que eu vi, é metade da campanha. Meu irmão, nota justíssima. Então eu vou jogar durante a semana, assim que eu terminar, que eu tiver mais propriedade pra falar, eu trago aqui pra vocês as minhas impressões sobre o título. Então eu vou deixar aqui, meu, muito obrigado. Primeiramente a vocês pelo apoio que vocês sempre dão ao canal aqui e a PlayStation Brasil, por ter fornecido o jogo antecipado, né? Eu pude jogar o game aí antes do lançamento, que será sexta-feira, dia 20. Então muito obrigado. Obrigado! Vale lembrar, meu amigo, se você viu a nota de Marvel Spider-Man 2 e se interessou, porque é uma nota gigante e vai fazer a pré-compra dele na PlayStation Store, ainda está rolando um cupom muito interessante na nossa parceira 03 Games. Utilizando o cupom Miranha2, nos gift cards, nos valores de 530, 360, 100 reais, 50 ou de 10 reais, você recebe 8% de desconto na hora. É uma excelente oportunidade pra quem vai pegar Marvel Spider-Man 2, mas corre que o cupom é limitadíssimo e só vai durar enquanto durarem os estoques. 03games.com.br Agora mudando de assunto, meu amigo, você lembra daquele jogo distinto, peculiar do PlayStation 3, grande sucesso, Lollipop Chansal? Pra quem nunca viu esse game, você encontrará uma líder de torcida com uma serra elétrica matando zombis. Que loucura! Há pouco tempo, tivemos a notícia que o estúdio que comprou os direitos da IP estava trabalhando em um remake para o título. E muita gente que gostava desse jogo lá no PS3 ficou empolgado, cara. Falou assim, opa, de volta na geração atual, remake, cara, interessante. Pois é, cara, mas aparentemente não será mais um remake, e sim um remaster. Mudaram, começaram a trabalhar, eu falei, opa, opa, isso aqui tá com cara de remake, não. Vamos mudar pra remaster a nomenclatura. Quem disse isso foi o Yoshini Yasuda, que é o fundador da Dagami Games Studio, que está trabalhando neste agora remaster. Ele disse o seguinte, ó. Mudamos o design do jogo, rip-op, de remake para remaster, com base nos pedidos de Tobi. Forçou a barra aí, né, cara? Acho que ninguém, em sã consciência, tá pedindo. Ó, eu não quero um remake, não. Eu não quero um jogo totalmente refeito. Não quero, eu quero só um remaster. Cara, acho que ninguém impede isso, né? É verdade. Mas de todo jeito, tá aí confirmado o jogo. Não foi cancelado, pelo menos, né? E terá um remaster aí, pras gerações atuais de consoles. Comenta aqui embaixo se você já jogou Lollipop Chainsaw. Das antigas. Então, meu amigo, se você ainda não for inscrito no canal, por gentileza, clique no botão inscreva-se, ativando o sininho das notificações. A gente tá sempre atualizando com as melhores dicas, tutoriais e notícias. Excelente semana pra você. E aí